Se ficar fazendo isso na próxima, eu boto ele pra cantar. Vamos escutar? É o aniversário antes de hoje! Conta parabéns pra ele, tá, gente? Ele é maravilhoso! Mas se cantar muito alto, manda ele embora que tem que ser mais alto pra mim, ó. Tá? Porque eu que sou cantora. Eu vou chamar o Lori, eu que estou pra chamar a dança Ele é lindo! Ele me presenta, ele é o Luquinhas Tá fazendo aniversário, é presente pra ele Eu gosto do Luquinhas, porque ele me completa, ele nascenta O bote dos maravilhos é a nova sensação E pra completar, chama a cara do pom-pom só Coloca a pom-pom no chão, vai! Coloca a pom-pom no chão, vai! Coloca a pom-pom no chão, vai! A mente do novo ao fim, ela vem representando, vem! E pra galinha, com o pom-pom girando A mente da nesse vento, ela vai te hipnotizando, vem! E pra galinha, digi santo, digi santo, digi santo As cerdas, minha estragas, renaçando, jeito longo Fica de perna pro alto, pesca de oito Palmas pros dois lançarinos! Ai, vai pro galinha tirar foto comigo, gente! Olha como a gente faz conta pra eles Fica com raiva disso! Tá? Eu tenho ciúme disso! Sabe que eu tenho ciúme disso? Obrigada!